Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE desta quinta-feira, 5 de setembro. O movimento de atingidos por barragens realizou hoje caminhadas e manifestações em várias cidades brasileiras. O ato público marca o Dia da Amazônia e pede providências pelos direitos das pessoas atingidas por queimadas e também as enchentes, especialmente aqui no estado. Em Porto Alegre, o movimento de atingidos por barragens reuniu pessoas de várias partes do Rio Grande do Sul. A concentração foi na Praça General Salustiano, próxima à usina do gasômetro. O ato, no Dia da Amazônia, chama a atenção para o efeito direto no clima do país, do que acontece na maior floresta tropical do mundo, que sofre. A seca na Amazônia, os rios secando, as cheias aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem dito, se a Amazônia seca, o Brasil inunda. Então a gente está vendo aqui o Rio Grande do Sul, com todos esses enchentes que tem dado. E para nós, temos muito a que falar sobre as mudanças climáticas. São mais de 38 mil focos de incêndios registrados pelo INPE. A seca é histórica e atinge outros pontos do país. Hoje, o INMET anunciou mais um alerta para o risco da baixa umidade em oito estados e no Distrito Federal. Aqui, completamos um ano da enchente devastadora no Vale do Taquari e quatro meses da que atingiu também a região metropolitana de Porto Alegre. Entre os manifestantes, esse grupo vem do Vale do Taquari. As fotos marcam o que não sai da memória. A história da dona Miguelina representa a de muitos. Só na primeira vez que as águas subiram, deu para reconstruir. A gente lavou, a gente catou o que prestava, o que não prestava foi fora, né? A gente ficou com essas coisas, né? E aí, como veio essa outra, veio, são três, né? Essa outra que veio, não deu, não sobrou nada. Faz 30 e poucos anos que eu moro lá e a gente, sempre vinha enchente, mas até minha casa de dois pisos, né? Chegava até a janela do porão e depois passou do teto. Ela conseguiu acessar o aluguel social, mas a luta é pelo teto definitivo, pelo recomeço. Eu preciso da minha casa, dos móveis, não tem nada, perdi tudo, tudo. A gente tem umas coisas que arrancou do barro lá, panela, essas coisas miúdas que ficou, né? Que não foi embora, mas os móveis grandes, foi tudo. A senhora quer voltar a escrever a própria história no seu lugar? Sim. Nos cartazes, os pedidos por moradia, por ajuda com as contas, por direitos. A caminhada pelas ruas do centro da capital dos gaúchos, que também estiveram alagadas em maio desse ano, levou às reivindicações dos atingidos. O documento é direcionado aos representantes dos governos municipal, estadual e federal. Nós formalizamos uma pauta com dez pontos, que vão desde a moradia adequada, alimentação segura, reforma das casas, reconstrução de reassentamentos, a segurança dos diques e comportas, sistemas de alerta no Alto Vale do Itacoari, né? Então, todos pontos que depois dessa grande enchente de maio, a gente, depois de quatro meses, ainda não teve solução. E a gente atua desde setembro do ano passado no Vale do Itacoari, e a gente vê que depois de um ano, que nesses dias está completando um ano daquela enchente, muitos problemas ainda não se resolveram. Pois é, e as enchentes de maio afetaram a produção animal do Rio Grande do Sul no segundo trimestre do ano. Conforme o IBGE, o abate de frangos no estado recuou 12,3% na comparação com o mesmo período de 2023. Os abates de bovinos também caíram, 10,6%, assim como a compra de leite, com retração de 10,1%. E, de acordo com o Instituto, apenas o abate de suínos e a produção de ovos registraram alta no segundo trimestre. E a boa notícia é que o preço da cesta de alimentos calculado pela Receita Estadual diminuiu 4% em agosto. O indicador, que representa 98% do consumo dos gaúchos, fechou o mês em R$ 254,32. Conforme a Secretaria da Fazenda, o preço mais baixo foi registrado na região Jacuí Centro, com R$ 233,82. Já a região das Hortências apresentou o valor mais alto, de R$ 298,77. E a sexta-feira será de tempo firme no Rio Grande do Sul. Confere aí na previsão. A entrada de uma massa de ar frio e seco afasta qualquer possibilidade de chuva. Na maior parte das áreas, dia parcialmente nublado. No norte, céu aberto. Na serra, predomínio de sol com poucas nuvens. As temperaturas caem na comparação com o período recente, especialmente pela manhã. Em quase todas as regiões, no entanto, ficam agradáveis à tarde. Mínima de 9, máxima de 21 graus em Porto Alegre. Variação entre 5 e 22 em Farroupilha. Os termômetros vão dos 8 aos 24 graus em Frederico Westphalen. E agora nós vamos falar sobre o uso da inteligência artificial na medicina. Para discutir o assunto, acontece a partir de amanhã, no Teatro da PUC, o Future Health Forum. Quem conversa conosco sobre o evento é a farmacêutica oncológica, a Simone Fardo, que está aqui com a gente. Boa noite, Simone. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Simone, eu começo te perguntando, inteligência artificial, de que forma essa novidade, digamos assim, na área da tecnologia está aliada às ciências médicas? Então, atualmente a gente sabe que a inteligência artificial, ela veio para trazer muita tecnologia e para que a gente possa ter tratamentos mais assertivos na área médica. Da mesma forma, ela vem até nós para colaborar com todo o trabalho das equipes médicas, profissionais de saúde, trazendo um apoio a todos os diagnósticos médicos, tratamentos, processos nas instituições hospitalares. E sem sombra de dúvida, é extremamente fundamental para o futuro. A gente sabe que cada vez mais estaremos inseridos nesse mundo de tecnologia, de inovação. Então, a inteligência artificial, ela vem para nos apoiar em todo o sistema da área de saúde, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. Claro. Simone, teria algum procedimento que tu possa citar em que já é feito uso da inteligência artificial? Com certeza. Hoje a gente vê muitas questões relacionadas ao diagnóstico de doenças, especialmente doenças como câncer, onde a gente usa da inteligência artificial para poder estar promovendo diagnósticos mais precoces, para a gente estar podendo comparar alguns resultados de exames, ter mais assertividade nesses resultados. Assim como em outras doenças, doenças crônicas, doenças raras, a gente sabe que a tecnologia, ela vem a nosso favor e ela pode contribuir com todas essas melhorias. Certo. E quais são as tecnologias mais acessíveis hoje? Você falou também, tanto na iniciativa pública quanto privada, falando um pouco do SUS, podemos contar também com essa tecnologia no SUS e quais são as mais acessíveis? Com certeza. A gente sabe, saiu recentemente resultados de algumas pesquisas desse trabalho no âmbito do SUS, onde os governos já estão diretamente envolvidos com o uso e aplicação dessas tecnologias nos sistemas públicos de saúde. A gente sabe que ainda tem um trabalho grande a ser feito, porque a gente sabe que tem muitos desafios relacionados até à parte de letramento digital, onde esses profissionais precisam aprender sobre a tecnologia para poder usar no dia a dia, no seu trabalho. Mas, com certeza, isso já está sendo desenvolvido no âmbito do SUS, em parceria com o Ministério da Saúde, os governos estaduais, municípios. E, em breve, toda a população também vai poder ter esse acesso e contar com essa tecnologia a seu favor. Sim, essa tecnologia já é desenvolvida aqui no Brasil ou ainda nós importamos, Simone? Sim, nós já temos muitas coisas aqui no Brasil, inclusive, hoje eu represento uma empresa que trabalha com desenvolvimento, é um software de desenvolvimento onde a gente faz toda a parte de monitoramento remoto de pacientes oncológicos em tempo real. Assim como o nosso software, outras empresas, tem muitas startups, empresas já consolidadas no mercado que atuam nessa área, fazendo projetos de parceria técnico-científica com instituições públicas, né? Para que a gente faça toda a parte de testagem dessas soluções, né? Implementando essas soluções no SUS e trazendo benefícios para os pacientes. Certo. Vamos falar agora do evento, então, né? O Future Health. O que vai acontecer nesse evento? Quem serão as pessoas que estão lá? E como é que se faz para poder acessar, para poder participar desse encontro? Então, o Future Health Forum é um evento que é uma imersão na área de tecnologia, inovação e empreendedorismo na área da saúde. Vai acontecer nos dias 6 e 7 de setembro, no auditório do prédio 40 da PUC. A gente fez inscrições antecipadas, mas também vão ter inscrições no local. Todos estão convidados a participar desse evento. Nós traremos experts de todas essas áreas para trazer tudo o que está acontecendo no Brasil e também temos convidados internacionais que vão trazer novidades que já tem fora do Brasil para trazer, então, para a população, né? Tudo o que tem de novo, de mais atual, em termos de tecnologia, de inteligência artificial, Big Data, né? Tudo o que pode ser oferecido tanto para as instituições de saúde como para os nossos pacientes, né? E para a população, em termos de tecnologia e inovação. Ah, que coisa. Bom, e os estudantes também são convidados a participar, ou principalmente os estudantes? Com certeza, né? Esse trabalho que a gente fez foi um trabalho também voltado para toda a comunidade acadêmica, né? Então, a gente incentiva sempre que os profissionais que estão em formação participem desse evento. É de extrema importância, né? Que eles já estejam inseridos nesse mercado. E, com certeza, estão, né, inscritos e serão muito bem recebidos no nosso evento. Certo. Muito obrigada, então, Simone Fardo, farmacêutica oncológica. Muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada e esperamos todos lá. Nós vamos agora a um breve intervalo e a gente volta a falar sobre o aniversário do rádio no Rio Grande do Sul, que completa 100 anos. E tem também a exposição em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana, que revela o drama das enchentes de maio no estado. Em Porto Alegre, uma quinta-feira de céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura em declínio na Casa dos 15 graus. Música O Redação TVE está de volta para falar sobre o rádio, que foi trazido ao Brasil por um gaúcho, o padre Landel de Moura, em 1922. Pois é. E esse veículo, responsável por levar informação e entretenimento até os locais mais remotos, completa 100 anos de existência aqui no Rio Grande do Sul, dia 7 de setembro. E para marcar a data, a Associação Rio Grandense de Imprensa fará um grande encontro de profissionais que atuaram e atuam no rádio gaúcho. Sobre essa celebração, eu converso com o presidente da ARI, José Nunes Rodrigues. Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Eu não estou lhe ouvindo. Boa noite. Ah, agora sim. Seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre, como você bem fala, o rádio aqui no Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, é um parceiro de muitas pessoas, né? Que já acordam com o rádio ligado. Claro. Então, a Associação Rio Grande da Imprensa, através de colaborações dos nossos próprios associados, pessoas que frequentam a ARI e professores de rádio no Rio Grande do Sul, o professor Luiz Arthur Ferrareto tem uma pesquisa extensa sobre o rádio jornalismo, e não só o rádio jornalismo, mas o rádio como um todo, o rádio como entretenimento, e o professor Luciano Kleckner nos propuseram essa ideia de a gente prestar essa homenagem ao rádio, aos 100 anos do rádio no Rio Grande do Sul, e fazer essa homenagem àquelas pessoas que trabalharam e trabalham ainda no rádio. Então, no sábado, a gente, a partir das 10 horas da manhã, estaremos recebendo todas essas pessoas aqui na sede da Associação Rio Grande da Imprensa. vai ser um momento histórico, né, da gente confraternizar e lembrar bons momentos que se tiveram e ainda se tem no rádio como um todo, né, Clarice? Claro, José. E para a gente poder celebrar esse grande encontro, vamos falar um pouquinho dos motivos para se comemorar, né? São 100 anos de história do rádio no Rio Grande do Sul. O que isso representa para o desenvolvimento econômico, político e cultural do Estado, né? Essa tecnologia. Sem dúvida. A gente faz questão de dizer que o rádio nasceu aqui no Rio Grande do Sul através da Rádio Sociedade Rio Grandense, né, aqui em Porto Alegre, no dia 7 de setembro de 24. Então, desde então, a gente percebe e vê que o rádio teve uma transformação enorme, seja na maneira de fazer, seja para passar as informações para a sociedade. Mas, sem dúvida nenhuma, ao contrário do que se dizia um tempo atrás, que ele seria substituído por outras plataformas, não. O rádio, a cada dia, ele vem se moldando às realidades do seu tempo, né? Hoje, a gente, por exemplo, a gente tem o rádio até mesmo feito para a mídia de internet, no caso, rádio com imagem. Quem, Landel de Moura, o Juan Ganzo Fernandes, pensariam em que a gente estaria hoje falando no rádio, sendo visto por todo mundo, né? Porque hoje a gente consegue ouvir a rádio aqui de Porto Alegre em qualquer parte do mundo. Então, isso, sem dúvida nenhuma, proporcionou um avanço muito grande, não apenas na tecnologia, mas também para passar as informações para a sociedade como um todo. Então, acho que a gente deve muito ao rádio, em todos os sentidos, seja ele na área econômica, cultural, como você fala, que transformou vidas. A gente comenta que aqui mesmo a gente tinha, antigamente, as rádios novela que passaram para ser telenovelas, mas começou no rádio. Foi no rádio que foi dado os primeiros passos, os primeiros galopes que eram feitos através de acústicas, enfim, que se fazia na época lá em 1922 e 1924. Então, eu acho que devemos muito ao rádio por isso dessa comemoração. Claro. José, eu só tenho a parabenizar vocês por esse maravilhoso evento que com certeza vai ser. É aberto ao público. Faça um convite para quem quiser ir lá prestigiar e ver essas homenagens que vão acontecer. Então, o evento, como eu falei, inicia às 10 horas aqui na sede da Associação, na Bordes, Bordes de Medeiros, e sem dúvida é aberto ao público, mas a gente quer chamar atenção para aquelas pessoas que trabalharam no rádio, ou seja, o apresentador de rádio, seja o locutor, seja o técnico, seja o produtor, enfim, pessoas que muitas vezes não é a voz do rádio, mas são responsáveis para chegar à informação, para chegar à música, ao entretenimento na casa de todas as pessoas. Então, essas pessoas que a gente quer ter aqui para a gente prestar essa devida homenagem da Associação Bordes de Imprensa a quem fez e a quem faz o rádio no Rio Grande do Sul. Isso é uma satisfação muito grande e com certeza vai ser momento de grandes emoções e ainda a gente vai ter uma surpresa aqui, que é uma exposição que a gente tem de rádios antigos aqui na Associação Bordes de Imprensa, com a parceria da Casa do Cacaredo. Também teremos uma oportunidade que as pessoas podem fazer a divulgação de histórias do rádio para serem publicadas no livro do nosso professor Luciano Kleckner, que deve estar sendo reeditado nos próximos dias, que é o anedotário do Rádio Gaúcho, que vai ser, quem sabe, na Feira do Livro a gente já possa estar comercializando ele para todo o público em geral. Está dado o recado, então, José Nunes, presidente da ARI. Muito obrigada. Obrigado, Clarice, e a gente espera todo o pessoal aí da FM Cultura, que fazem e fizeram o rádio por muito tempo, o rádio público, o rádio necessário para a sociedade gaúcha. Até logo. E há 17 anos, o fotógrafo sul-africano Gideon Mendeu começou a percorrer o mundo registrando desastres climáticos como cheias e incêndios florestais. Em maio deste ano, veio o Rio Grande do Sul acompanhar a maior enchente da história do Estado. Agora, parte desse trabalho pode ser conferida na mostra Reflexos da Emergência, em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana e no Centro Cultural da URGS. Aconteceu na Tailândia, mas também na Nigéria, nos Estados Unidos, no Brasil. Pois é, essas até parecem cenas de maio passado no Rio Grande do Sul, mas são registros de um mesmo problema ao redor do mundo. Há quase duas décadas, o fotógrafo Gideon Mendeu tem se dedicado a registrar os efeitos da crise climática global. Em 2015, já havia ido ao Acre, onde tirou esse retrato, mas decidiu voltar ao Brasil quando soube das enchentes em solo gaúcho. Ele mora em Londres, por isso conversamos por videochamada. Pergunto se o que aconteceu aqui foi similar ou diferente ao que ele testemunhou em outros países. Eu acho que há em comum uma vulnerabilidade compartilhada entre pessoas que tiveram suas casas alagadas ao redor do mundo. Mas eu acho que o que foi único foi ver o centro de uma cidade, um centro histórico, com muitos prédios antigos, como o maior de vocês, debaixo d'água. Foi bem extremo. Eu acho que não se vê isso com frequência. A fotógrafa Ana Ortega foi responsável por acompanhar Gideon durante os 12 dias em que ele esteve aqui no estado. Os retratos mostram que por trás da tragédia estão histórias de vida. É um trabalho muito frontal, a gente olha o retrato e a pessoa está nos olhando de volta. Então isso nos traz também uma sensação de o que esse olhar nos devolve. A gente olha e a pessoa nos olha. Então não é uma foto que ela foi tirada, digamos assim, roubada, mas no sentido de que a pessoa não viu que ela estava sendo registrada. Ela olha e ela te devolve isso. Então esse retrato muito frontal, eu acredito que ele é muito impactante. Ana assina a curadoria ao lado de Luísa Kiefer, da exposição Retratos da Emergência. Elas trouxeram as obras de Gideon Mendel para onde tudo aconteceu. Na também atingida Casa de Cultura Mário Quintana, estão expostos retratos feitos na região metropolitana. Ali estão histórias que marcaram Gideon, como a de Alex, morador de Canoas, que permitiu que o fotógrafo o acompanhasse quando retornou pela primeira vez à sua casa alagada depois de três semanas. Foi um momento bem intenso de segui-lo até sua casa. Quando entramos, ele estava procurando alguma coisa entre suas roupas molhadas, mas eu não sabia o que ele estava procurando. Era uma camiseta do seu time de futebol, um dos maiores times que vocês têm em Porto Alegre. E ele queria ser fotografado com aquela camiseta. Eu tirei a foto em frente à porta da frente de casa. Para mim, tinha algo muito poderoso na expressão dele quando ele encarou a câmera naquele contexto. Eu fotografo ele na sua porta da frente. E para mim, isso é algo muito poderoso sobre a expressão dele, como ele enfrenta a câmera nesse contexto. A outra parte da mostra está no Centro Cultural da URGS, onde o público encontra fotografias de outras partes do mundo. é o projeto Drowning Road, ou Mundo Afogado. Além dos retratos, a sala também expõe uma série com prédios históricos e lugares submersos. Está lá a fachada da prefeitura de Porto Alegre, que Gideon Mendel cita como uma visão que o impressionou. Eu sinto uma conexão muito forte com as cidades de Canoas e Porto Alegre. Tanto as pessoas quanto os locais que visitei, eu sinto que eles estão gravados em mim. Nós encerramos hoje com a Alice Cranning, que se apresenta nesta sexta-feira, às oito da noite, no Bárbaro Cervejas Especiais, aqui em Porto Alegre. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã, às seis e meia. Música Música